Meio novinho Mudando roda pra outra direção Eu sei que vou voltar Voltarei, voltarei Sem ter fim Virando no seu leme bem devagar Precisa me esperar Vou voltar Vou voltar Vento levar na noite Faz o meu sonho acabar bem Amanhecer meu som Bate forte nas ondas No fundo do coração Vem pra remover meu mal Meu navio Madeira livre e tem morto Pra descansar Só mesmo vou voltar Voltarei, voltarei Vento leva na noite Faz o meu sonho acabar bem Amanhecer tem o som Bate forte nas ondas No fundo do coração vem Pra remover meu mar Vento leva na noite Faz o meu sonho acabar Amanhecer meu som Bate forte nas ondas No fundo do coração vem Pra remover meu mar Remover-me o mar